Música 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 Eu sou André, e quando eu venho o abraço, eu tenho o abraço, sabe? Eu vou abraçar, eu vou abraçar, sabe? Essa é o mundo que toca um rito, sabe? E você sabe que quando a gente vai na Bahia, né? Quando a gente está aqui no Rio, quando a gente está em São Paulo, em qualquer lugar, não é? Aquela música está aqui no seu lado, sabe? Eu vi sim, eu fiz uma canção da Capoeira, mas eu não vou gravar essa canção, que eu fiz a canção, que eu fiz a canção, que eu fiz a canção, não é verdade? Agora, tem uma voada da frente da minha mãe, que eu fiz muita coisa no tempo. Ela diz assim, ela diz... A Capoeira, com uma estima intercedora, conheci um novo mundo que apareci na estrela. E uma rara da equipe, ela também, hoje é como ontem, a estima de São Paulo. Se mexe, não vou gravar. Para o lugar, sem derrar a equação, e uma trança, com uma arma em todo o povo. E até hoje, na história do Brasil, é um esporte que não viveu, e a ti mesmo não te pôr, mas a defesa. No ritual, saudade da Capoeira, a noite, chamada e de saudação. Só que já mora, e depois de retornar, com o poder do seu irmão, e te manda um coração, que eu fiz a canção, que eu fiz a canção. Música Música Legenda Adriana Zanotto